Vamos lá. Agora, nós vamos começar um ponto crítico da nossa redação. Se você está me assistindo e é aluno de redação, eu já vou te falar. É um problemaço o aluno na parte de vírgula. Então, vamos tentar entender esse bizu aqui, gente. Olha só. Nesse caso aqui, então, você tem o uso da vírgula. Você viu aqui que no slide está dizendo de todos sinais de pontuação, é aquele que desempenha o maior número de funções. É utilizada para marcar uma pausa do enunciado, tem a finalidade de nos indicar que os termos por ela separados, apesar de participarem da mesma frase de oração, não formam uma unidade sintática. Por outro lado, quando há relação sintática entre termos da oração, não se pode separá-los por meio de vírgula. Se você pegar o Segala, páginas 428 e 429, o Segala diz que as vírgulas têm tríplice finalidade. A primeira está aqui, assinalar as pausas e inflexões da voz, a entoação da leitura, separar palavras, expressões e orações que devem ser destacadas e também esclarecer o sentido da frase, afastando qualquer ambiguidade. Gente, na hora que você entende isso, facilita muito, mas é muito mesmo, o que a pessoa vai, no caso, utilizar lá. Você entende assim? Então, vírgula é um ponto-chave? Você fala, é um ponto-chave? Ah, gente. Antes de explicarmos quais são os casos em que devemos utilizar a vírgula, vamos explicar primeiro os casos em que não devemos usar a vírgula para separar os seguintes termos. Eu achei legal criar esse slide aqui para te mostrar o seguinte. Vamos mostrar onde não usar, porque às vezes, mostrando onde não usar, você aprende mais. sujeito e predicado, tá bom? Aí você não usa, por quê? Isso aí é a ordem direta. O gato comeu o rato, aí você fala, não usa, tá bom? Esse não é de Deus, não. O objeto do verbo, aí é um objeto, aí você tem lá, é, gosto de você. Aí você vai colocar, gosto de você. Adjunta de nominal, aí de nome, né? Aí você tem lá uma adjunta de nominal, não usa vírgula também não, rapaz. Olha que legal, complemento nominal, não usa vírgula também não, ó. Tá predicativo do objeto. Ah, tá, não tem então não, né? Tem não, tem de jeito nenhum, rapaz. Vamos lá. Oração principal da oração subordinada substantiva. Desde que essa não seja positiva, nem apareça na ordem inversa. Então, pessoal, essa, só essa última aqui que eu gostaria de te mostrar. Olha só, gente, vejo o que você estuda. Lá pra você, talvez você fale, professor, o que eu tô aprendendo nessa aula? Você tem que aprender isso aqui, cara. Isso aqui é macete pra concurseiro, tá bom? Hum, tá. Olha só, gente. Vejo o que você estuda. Vejo o que você estuda. Se aparecer destacado. O que você estuda, quer dizer que você já tem aqui, essa parte destacada chama oração subordinada substantiva, você acredita? Quando tiver destacado isso aqui, você fala, opa, oração subordinada substantiva. Ah, tá. Oração subordinada substantiva, não é? Beleza. De qual tipo? Quem vê, vê algo. Essa oração principal aqui, que é o verbo ver, você tem, então, um verbo que tá na oração principal, que é transitivo direto. O nome da oração é oração subordinada substantiva objetiva direta, que de jeito nenhum separa com vírgula. Você fala, mas não separa com vírgula, não? Nada. Beleza? Nada, nada, nada. De jeito nenhum. Vejo o que você estuda. O que você estuda, tá destacado? É dizer que é oração subordinada substantiva. Como é que eu sei, professor, que é objetiva direta? Olha pro verbo da oração principal. A oração principal tá aqui, ó. Esse oração principal é um verbo. Quem vê, vê algo. Esse verbo aqui é um verbo transitivo direto. Você viu? Verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto pede um complemento chamado objeto direto. Por isso que a oração é subordinada substantiva objetiva direta. Como eu gostaria que você entendesse isso, cara? Aos poucos, tá? Aos poucos, tá? Aos poucos... Obrigado.